Tudo bem, vamos destruir esses malditos em um novo assalto! Sim, senhor! Aqui você vai, Al. Obrigado, aqui, eu tenho isso para você. Qual que você pegou para mim que eu não estou ligado? Alegria, não, não. Não, pilha, não. Dentro de uma peça de plástico, não. Será que é de armadura? Habilidades causam 20% a mais de dano. De fato, é interessante. Porque se eu pegar e usar essa faca, que causa mais 20% de dano, não especifica se é ataque corpo a corpo, se é a distância, então eu imagino que é tudo. E aí, eu venho aqui na minha luva, eu desequipo ela. Pô, desequipo não. Equipo ela, venho em modificação, tira ela, coloca a do herói que a gente pegou agora. Cadê? Do herói. Podia ficar ordenada por level, né? Ajuda pra caramba. Tira. 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 Superar essa aqui? Essa aqui. Então, agora, em teoria, a gente causa 40% a mais de dano, né? Em teoria. Vamos ver. Se na prática é isso mesmo. Ok, simbora. Você vai pegar a torre do fundo! Eu e os piratas vamos escalar a torre do fundo! Surreta e morre! A última chance! Pegue suas armas e passe-se! Traga! Traga! Filhos, nós podemos trabalhar isso! Traga! Cinco mil de dano e mais kills! Apenas! Pouca coisa! Põe a cana de batalha! 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 Vamos entrar! Calma, Burn! Deixa eu lutear aqui! Põe a cana! Sonic jogando com antecede O que que é esse dardo de gramado? Tá certo que ele dava os aleatórios, né? Não esquece. Tá aqui o que a gente pode fazer. Dá pra quebrar isso aqui. Ué, mas pra quem que tá pedindo ali, velho? Card? Calma aí. O que que deve ser ali? Kenny, talvez? Ah, eu vou trazer os caras com o míssel. Nossa. Muito bom. Os caras ali de cima também é burro, né, velho? Vamos ser verdadeiros aqui. Eu acho que é um caminho secundário, né? Eu acho que é um caminho secundário, né? Vamos lá. Nós somos o doceano. Vamos lá! Ah! Batalha! Ah! 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 Peguei isso! O que é que isso sobe? Os Amigos Gnomos Agora não vai funcionar Vamos dar uma rotopiada Quase matou os caras Agora dá para acertar um ou acertar o outro? Eu tenho coisas mais grandes para lidar com Apenas um paladino pode te ajudar aqui, DJ Caralho, ratos, uau! Calma ai, paladino Seu Sr.B está conquistado O que? Tem um caminho para baixo também Agora eu estou bugado Para qual que eu tenho que ir Eu tenho uma escada para subir aqui Eu estou pegando um paladino Eu posso estar aqui Eu estou pegando um paladino Isso vai ser bonito, tem gente pra caramba aqui, né? Se for para atacar, dá para peidar. É, todo mundo lentinho. Professor Carlos, cheguei. O que é isso? Kamehameha! Nossa senhora, velho. Sai fora, velho. O que é isso? Vamos rápido. Ah! Ih, tem mais um. Verdade! Rapaz, você não vai ficar então. Eu nunca vi o clube. Não, velho! Viva ação aí do Butters! Relaxa, eu vou acabar batando agora, velho. Não, velho! Não, velho! Não! 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 Oh, hambúrgueres! Oh, hambúrgueres! Por a lua e as estrelas nos céus, eu sinto que estamos levando só! Por isso não se f*** com o Dragonborn! Não vou descer então! Só vinha que pôs ter certeza que tia aqui em cima! Descemos, vamos ver o que tem lá! Não, não! Ai meu Deus... Era só isso... É, faz sentido o Caio e o Cardinal que dão mais dano, né? Afinal eles são os líderes da galera. Tem que dar mais dano mesmo. Faltou o nosso lugar. Apenas o seu lugar. Temos um lado. Piratas, ajuda o comandante! Opa, ajuda aí piratas. Arrr! Obrigado piratas! Arrr! Obrigado piratas! Espere aí piratas, tem um negócio aqui e não derrubar de mim. Não, não, não era para usar essa coisa. Ok. Ok, aqui é o plano. Atacar cada torre e levantar as portas para que possamos chegar ao Cláudio de Clyde. Maplebeard, clica o caminho! Yeeeey! Ah não! Ah não! Você bateu no Ike? Ah não! Ah maluco, maluco, bateu no Ike? Na minha frente? Tá fudido, parceiro. Tá fudido. O que eu vou chamar aqui para... Eu vou chamar o Google em miniatura, que é só de raio também. Ei, o que você está fazendo? Só que eu fiquei muito preocupado com você bateu no Ike, senão eu nem usaria isso. Vamos lá. Tá fudido. Eu vou fazer minha dança agora! Eu vou fazer minha dança agora! amba! Verpa, verpa. Essa é a crew... Não! É! É! Um grande... Eu vou... Hum... Putz, é verdade, eu não fui lá no Crab Man, mas também não tem nada de missão lá dele. É só você chegar perto dele e ele vira seu amigo. Não tem missão. Então tá de boa, não vai fazer falta, não. E tinha um Shinpokomon lá também. Mas missão isso não tem nada, não. Pô, acho que isso é uma aqui, velho. Ganhar ponto de armadura é bom pras batalhas. Cadê? É uma de cavaleiro. Aí, põe aqui, ganha aqui PP ao derrotar o inimigo. Ah, cadê esse daqui? Na verdade, eu que tava aqui é quando causa do nojento. Hum, hum, hum. Ah, cadê? Ah... Vá para o meu caminho ou eu vou pôr o seu assalto! Pronto? Aire... Fire! Somos como uma força da natureza. Todo mundo tá comentando, tá? Pula o maior espaço ali. Não, deve seguir. Tá foda enxergar. Fragmento da Coroa do Senhor das Trevas. O que que isso faz? Não é pra armadura, aparentemente. Ataque e ignora até 400 de armadura. Interessante, interessante. Vou ficar com isso daí. Cadê a parada aqui? Pode parar de chorar aqui, meu querido. Vamos, agora é a nossa única chance. Ah-ha, você está caído. Eu tenho um Lv 14 e um Lv 14 e o Lv Dark Lord, e vocês vão morrer aqui e agora. Fragmento da Coroa do Senhor das Trevas. Fragmento da Coroa do Senhor das Trevas. Minas três meninas da Coroa do Senhor das Trevas vão cuidar de você. Minas três meninas da Coroa do Senhor das Trevas vão cuidar de você. Minas três meninas da Coroa do Senhor das Trevas vão cuidar de você. Minas três meninas da Coroa do Senhor das Trevas átricetas do Senhor das Trevas vão cuidar de você. Ah, bem, não é para ar ou é porque nem diga saúde é bem mais capaz. Lv Unsente tadinha constraremos aqui ou Büchner. Um golpe de Sombr timedусов ot �vares às Trevas de Televas e que confere. Humninho!!! Como que não foi? Puta que pariu, eu não era pra fazer isso Eu não vou deixar isso, eu não posso deixar essa coisa ir, só espalha até que eu tenha terminado Agora vamos ver como você se torna contra o mestre do Dark Lord e uma vaca Ué, eu tinha derrubado os caras, como é que tem mais isso pra vocês aqui? Ué, eu tinha derrubado os caras Prontos? Arrubar! Por que lutar contra o Krag, onde você poderia lutar contra o Krag? Eu tinha derrubado os caras de ataque, bem-vindo Seria uma pena se eu tivesse um ataque aéreo que acertasse vocês Vamos! Não tem um quarto! Arrubar! Bom, claramente o clone do Krag é esse cara aqui debaixo Claramente é ele, não tem como ser outro Caraca, o baby! Não saque o Krag, baby Arrubar! shoot, não era Sério, eu tenho que fazer melhor que isso Ah! 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 Eu não me engano. Você quer me derrubar, Doug? Eu vou derrubar! Não acortou? Cartman, xinga ele então, vamos ver se funciona. Nem isco, quebrou o negócio? Ah, quebrou agora, beleza. Pô, eu bloqueei aqui, hein? Ah, mas tava de escuro, então foda-me, não deu nada. Vou te circuncisar aí, você merece. Traidor. 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 Você é um prisioneiro agora, Craig. Você vai ser alguém quebrado. Aqui, cair em cima. Vamos, estamos quase a cair. Traidor. É, não dá. Mas se eu quiser vir pra cá. Chu é um shinpokomon, mano. Um sapato, literalmente sapato. Tá, então seguimos o caminho que não tem nada. Vamos embora. Deixa eu pegar o Itaqui na esquerda. Armadura de cavaleiro. Deixa eu ver se dá armadura também igual o outro negócio. Attack perfeito, reduzo o escudo em dois. 10% de dano com arma de duas mãos. Adiciona 150 de armadura. Esse aqui eu tô usando, adiciona 130. E o da Valkyria? Também ganha 100 PV depois de matar um inimigo. A grade 10 a 1, 1, 1, 1, 2, 1... Não há boa sorte. Hum... O que você está fazendo aqui? Não há coisa, não há queria. Não há boa sorte, cara. O que você está fazendo aqui? nonce do idioma. Não há ruim, não há ruim. Não há fim. Ah. É o meu filho favorito. Escute. Quem é que esses pessoas estão dizendo que é Taco Bell? Deve ter sabido. Deve ter sabido Taco Bell é muito tão compasso e caro para ser tão segredo. O qualidade do seu personagem, como o qualidade do seu comida, deveria nunca ter questionado. Dad, onde está a mulher com a snuc? Eles não colocam ela em uma mulher. Bem, eu lembro que eram esses grandes governantes, e eles me ajudaram para a minha casa. E então eu lembro, isso é divertido. Mas espera, é isso um dispositivo de termonucleia? Eu tinha algumas bebidas, então colocar um dispositivo de termonucleia no meu ass não foi completamente fora da questão. Oh, Jesus Christ, quanto tempo eu tenho? Nós não sabemos, Sr. Slave, mas pode ser um minuto. Mas o que você está esperando? Pegue-se! Não, nós não podemos apenas pegar-se! Os snucs têm trígores sobre eles. Nós temos que abortar, de dentro. Oh, vamos lá, quem sabe como fazer abortos e pode ser muito, muito pequeno? Oh, quem poderia? Hmm, quem? Quem poderia ser capaz de fazer-se pequenos e saber algo sobre abortos? Hmm, vamos ver... Quem poderia ser? Quem? Oh, quem poderia ser? Eu não penso. Tem que haver alguém! Tem que haver alguém! Será que tem? Parece que seria fácil encontrar alguém que poderia ser pequeno ou que poderia fazer abortos, mas os dois? Do top da minha boca. Não. Não pode ser eu. Eu sou bem pequeno e eu... Oh, veja! Ele está pequeno! Vamos lá, né, velho? Uma aventura às cavidades inferiores do Sr. Escravo. Uau, esse cara é apenas cheio de surpresas. Rápido! Vá lá e desarmar o snuc. Rápido! Oh, se preocupe. Eu poderia ter também colocado alguns bates lá na outra noite. Desculpe, Sr. Escravo. Todo respeito aí à sua privacidade, mas já estou invadindo mesmo assim. Mano, maluco! Como que eu tenho que ser seu amigo agora? E agora vamos boldo onde muitos meninos foram antes. Vá lá e desarmar o snuc. Novo filho, você deve encontrar um caminho fora deste lugar ou você certamente morrerá. O caminho atrás de você está bloqueado pela Sphinx da Lod. Faça-se para a Lod. O intestino. Tudo será claro para você. Uma grande aventura está esperando para você. Vá lá, novo filho, ou você e você será pronto. Vá lá, Cartman. O que você acha que está? É cheio de perigo e perigo mas puxa em frente, novo filho, com toda a sua poder. Novo filho, novo filho, novo filho, novo filho, novo filho, novo filho, novo filho. Pelo menos ele usou a camisinha. A bactéria aqui. Não sei se ele usou a camisinha. Não, na verdade. É louco, cara. Então, continua. Volta bem. Novo filho, não sei se você está tá escrito a luta Organisation. inateaph, esquecitas, Solomon, as portas buscadas, explodir o meu blocker, o seu destaque, O que é isso? Fala de ar, Greg! Tá, se elas são imunas a bastante coisa, do meu dano em área, quem vai fazer um trabalho bom aqui, acho que vai ser o próprio Buttershy. Mano, isso parece que é maluco aqui! Por que será, né, Butters? Aqui a gente vai precisar do Stan. Mano, realmente vamos entrar em um esclavos? O que é que... Sparky! Aqui, garoto! Não estou exatamente certeza do que você está perguntando. Obrigado por me aceitar no Facebook. Aqui é um Nagasaki. Isso eu estou errado, mas é tão bom. Opa, aqui tem três, hein? . Você está terminado. . . . . . Eu acho que eles tomam Esse daqui eu acho que eles tomam Esse daqui que faz quicar várias vezes Tem hora que ele está quicando mais do que deveria Deixa eu ver aqui Enconchetei, continuava adicionando aleatório Tá Então tá bom Consolamina Essa aí a gente vai dar esse melhor com a espada Ah Aqui eu estou nas bolas dele Na hora desse formato está meio estranho, não é as bolas Tá bem Aqui a gente tem que vir até Sem energia Sem energia Aqui A gente tem que descer aqui A gente vai ter que descer aqui Hum Hum Dá pra descer aqui Coloca pra ele no lugar Coloca pra ele no lugar Ok, vamos testar Coloca pra ele no lugar 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 Oh, Jesus Cristo Meu Deus Meu Deus Traumatizando todo mundo ao mesmo tempo Esse jogo consegue Chapéu de camisinha Chapéu de camisinha Nice Proteção em tudo Eu sou o príncipe Eu sou o príncipe Eu sou o príncipe Como você Eu fui a vez usada por descer Como uma coisa analisada E perigou neste lugar Agora você deve derrotar meus espíritos Para ir para frente Eu sei que eu não sinto muito muito angry Mas confie em mim, eu sou O que você está dizendo, amigo? Aqui está ficando fora da mão O que você está dizendo, amigo? Lemmy Wings Um tempo de longe Um tempo longe De uma das distâncias longe Ação Um tempo de longe 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 Esse tempo O que é isso? Não, não, não. Minha angústia está maior agora. Pega! 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 Vamos lá, agora! Pega! 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 Ai... Escaso pronto agora. Oi. Riesse o ch split de a pose... No Minho angústia está maior agora. E por que eu acabei Chris? O que você está fazendo? Você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ok, agora... Vamos circuncifar essa amiguinha aí ou ele é imune? Agora o Jirble King A UF Mas pelo menos o armadura dele Tem um caminho para os lindos longe Mas ainda tem tantos inimigos E batalhas ainda para lutar For Lemmy Wings, the Jirble King To be told another night Oh! Lemmy Wings, Lemmy Wings 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 Jirble King Lemmy Wings journey a distance My anger is greater now Find his way out of our game And as the road ahead Is filled with danger and fright Fear my blade! Th Fu Betty He's Kyah! Yeah! He's... Oof! The Sparrow Prince lies Somewhere where He'll ever head Well done, Nuke What, that's it? He's right You have proven yourself in combat young analplaything Você pode viajar para trás, encontre o trigger do Snooks e salvare o mundo fora. Fale-se, Mat, e fale-se, Wale! Ei, isso é a mamãe de Cartman? Não podemos andar por aí, há muito mal aqui! O que é isso? O que é isso? Mano, o que tem guarda aqui, né? Eu não fui a companhia por isso. Nós temos nossas ordens. Sim, mas como é que nós sempre temos os trabalhos de mal? Vá limpar as barricas. Vá arrumar os cívilios em suas casas. Vá em casa de um homem gay, guardar contra os intrudores. Fala-se. Fala-se. Os guardas? O que eles estão fazendo aqui? Quem procura derrubar a cidade, claramente, não quer que ninguém lhe deixe. Você tem que ir atrás deles, novo filho! Vá arrumar eles! Fala-se, cara. Medic! Eu estou atorado! Eu quero essa batalha! Quem é? Eu estou atorado! Eu estou atorado! Eu estou atorado! Marete! Ah! Marete! Segura-se! Não! Lá, né? Tente a minha sua vida, sua mãe! Com a minha vida! Sua vida! Eση者! Tente a minha vida! Estou acertado! Medic! Como meu pai! Eu não posso sentir minhas pernas! Eu posso ver a luz! É maravilhoso! O que é isso? O que é isso? Olá, Nukid! Eu sou o Catatafish. O trigo do dispositivo termo-nuclear está antes de você. Eu tenho tentado resolver sua riddle, mas não estou capaz de desarmá-la. Catatafish riddle será pronto... Há apenas momentos de desespero. Fique uma maneira de desengagerar o trigo, ou tudo será perdido! Você está... Onde está o Kamehamehamehamehameha? Enquanto no caso temos um Kobach, deixa eu voltar aqui e... Deixa o Karkur von de novo... Então, vamos salvar aqui que a parada agora é fazer o aborto. Snook Abortion Sequence Initiated, Começa a Infusão Electrolytica Joga, Joga Garba da direita A esquerda Será que eu sou muito médico? Sou apenas muito médico O que é, Sr. Slate? O que você está sentindo? Jesus! Jesus Christ! Boa trabalho, New Kid! Mas seu jornal ainda não está completado! Sim, se não precisarmos de seus serviços de novo, nós vamos chamar! Boa trabalho! Você acabou de armar o Snook! O South Park é salvado! Sim, agora vamos acabar com isso, New Kid Vamos combinar o Clad once and for all e voltar o Sticker-Truth! Esse aqui, quando a gente acertar alguém a pessoa volta para a vida completa Deixa eu salvar aqui Acho que eu sei o que aconteceu aqui no meu chat, peraí Eu acho que eu coloquei o link errado, velho Era para estar só... É não, ele estava pegando errado, velho Não era para estar com o Twitch.tv barra pop-out, era só estar com o Twitch.tv barranjão barra chat Mas sei lá o que está acontecendo com esse chat hoje, velho Vai ter que ficar assim, eu vou ter que aguentar, faz parte da vida A coroa do prazer anal, o que essa bagagem faz? Atendendo 110 armaduras e reduzindo ataques inimigos Não, minha obra de cavaleiro está melhor, velho Se bem que quantos slots você tem? Não tem nenhum slot? Então é lixo completo ainda É bonito, mas é um lixo completo Vambora! Clyde! Acabou tudo, Clyde! Ih, não vai andar perto de cima ali Agora o meu chat bugou, não parece que ele não está nem carregando, calma Eu não fico curioso do chat pelo OBS, velho O OBS só fica minha live aberto Calma aí, velho Tá, agora ficou normal, beleza Eu acho que agora é só o Clyde, não tem mais nada não, simbora Fãs, você pensou que você poderia conquistar a fortuna da escuridão? Clyde, volta daquela coisa! Oh, mas eu ainda tenho que completar minha armada Você veio para testar o poder da escuridão Estrela! Clyde! Você não tem ideia do que essa coisa é! Sim, é um salão verde da Taco Bell, eu cortei da sua construção Tô tendo problema de desaparecer, velho Tô tendo problema de desaparecer, velho Ele foi lançado por um UFO, Clyde! É tóxico de outra galáxia! Pensa nisso! Se quando a Taco Bell tem um salão verde, velho? Na verdade, há quase um ano atrás O que? A Taco Bell tem um salão verde agora? Sem dúvida! Eles têm feito isso mais de um ano Eu sempre tenho recebido burritos verdes verdes Não sei o que dizer com os paquetes Eles só começaram a colocar o salão verde em paquetes Que diabos? Como diabos eu esqueci? Eu não me sinto tão louco agora, né? Isso não significa que você tem um salão verde da Taco Bell? Você tem um salão verde? Sim, Clyde, por que você acha que essa coisa está brilhando? Talvez por causa das três variedades de paquetes de chile Só dê-nos um salão, velho Ou o que? Você me baterá? Eu tenho outra surpresa para você Eu vou fazer amor também, você mulher O chefe, velho O chefe, velho O chefe, velho O chefe era sensacional, velho O chefe, velho O chefe era sensacional, velho Mano, bugou fodamente o que? O meu som do que? Eu vou fazer amor também Eu vou fazer amor também, você mulher Não, não joga os ovos não Caraca, eu hit kill do Catman, velho Porra Que isso, cara Largo Margo O que é bom Aba Ta, vamos começar Será que ele é mole de um seg anlato? Hmm... Vamos começar você de patirão armadura Sim Parar Talvez você não sobe Desc vê benefícios Cartman Vamos xingar ele pra caralho, Cartman. Não, não. Você não é imune a quem eu mando. Ainda não! Caralho! Joga absorvente Vamos mandar novo flamejante agora Agora foi o bloqueio Boa, velho Mas ainda assim machuca Tá Vamos mandar a funda de Davi agora Bom dano Dá mais um missis mágicos Lightning boat Lightning boat É foda Esse daqui agora, vamo lá Sim, eu sou o redson Vou lá crianças Não, me larga Me larga, me larga, me larga Não chefe Não chefe, me larga chefe Eu assisti o episódio de que você morreu Não quero que a gente fique em fora de mim Sai Sai fora Filhos, o que eu fiz? Haha, o Clack nem pode controlar seu próprio armazenamento nazi Sai de fora de mim Mágicos Quem quer eles? Filhos, todos Estou de volta Já sei Apenas isso Apenas! Molha eles Molha eles Mágicos Apenas! Oh, obrigado! Seus anos de tormento estão em uma última, Rulera da mistura Uh, ok, uh... Você sabe o que eu não estou jogando mais Você pronta as ruas do stick E por isso eu te seco Eu te abençoo! Eu te abençoo do espaço! Nós fizemos isso, cara! Isso foi incrível! O que é isso? Meu Deus! Seu quest nobre está no final. E por todos os seus atos e todo o seu tempo colocado nisso... ...eu te abençoo. Para o King Douchbag! Felicidades! Rápido! Agora vamos voltar para a segurança, antes de que qualquer um possa... Nós temos ele! Nós temos o Dragonborn! Dragonborn? O que? O que? Então, realmente é o Dragonborn. Você só não pode parar de ser um dos seus atos, hein? Ele tem que pegar uma verdade. Como esse cara te conhece, King Douchbag? King Douchbag? É isso que eles disseram o seu nome? O seu nome era? Por que você não lhes dizem o seu nome real, Dovahkiin? Você não se lembra, né? Como nós tentávamos encontrar você? Olha, esse esticco pertence aos lutadores de Zaron. Dê-la! Lutadores de Zaron? Menos, o que está acontecendo aqui é muito mais complexo do que isso. Isso não é a primeira vez que um UFO se derrubou na Terra. Você vê, em 1947, um UFO se derrubou em Roswell, New Mexico. Oh, meu Deus! Meu irmão, espere-nos! Espere-nos! Um UFO se derrubou em Roswell, e uma nova agência de governo foi criada para investigar o paranormal. A nossa agência. Podemos evitar isso? Tipo, apertar o botão ou algo? Oh, você não quer evitar isso? Sim, nós temos. Quando os alianos se derrubados, vampiros se derrubados, a nossa agência está lá. E nós nunca perdemos um combate. Isso é, até quatro anos atrás, quando nós investigamos um filho. Um filho que tinha um poder imitado. Um filho que tinha um poder imitado imitado. Eu tinha ordens do presidente para garantir o filho, para garantir o poder, para garantir o poder, antes que nossos inimigos puderiam. Mas ele deslizou nos mãos. O governo wants o novo filho para os filhos? Que estranho! Os filhos? Não! Os incríveis habilidades de fazer amigos tão rápido em qualquer rede social. Quando ele era cinco anos, ele tinha 3,2 bilhões de amigos no Facebook. Você tem alguma ideia do poder que esse tipo de dono custa no mundo hoje? É hora de vir conosco, Dovahkiin. É hora de parar de resistir e usar o seu dono para o seu país. Ele realmente ainda está falando? Nós somos tão diferentes, você e eu, Dovahkiin? Ah... Você tem que fazer o que o governo te diz, como eu. Eu. Nós somos todos só pães no seu jogo. Eu vou admitir, você é fascinante. Você tem mais poder do que qualquer filho que eu encontrei, e ainda o que você parece que realmente importa é isso. É isso. Deve ser muito importante. O que ele faz? Quem controlou o stick, controlou o universo, Dumbass. Sim, estúpido. Controlou o... Mas então... Eu não precisaria fazer o que eu estava contando. Eu poderia... Eu controlo o universo! Volte! Volte, eu digo, todos vocês! Eu posso fazer qualquer coisa, qualquer coisa que eu quero! Eu não quero te conhecer, novo filho! Eu controlo o universo! Por que fazer isso? Gente, eu sumi mesmo! Eu sumi totalmente, velho! Verdade! Como funciona? Show-me como funciona! Sim, certo! Dovahkiin. Ele não estava falando comigo, mas eu estou aí. Seja-me, Dovahkiin. Rua ao meu lado. Rua! Você pode ter isso tudo para você, sempre. É meu novo poder, invisibilidade. Apenas me saiba de fora! Você pode regalar com isso, de novo! Sumiu todo mundo, agora ficou só o Jimmy! Você desestimou o personagem dos lutadores de Sauron. O que nos encontra é mais do que aquele relíquio! E você falou de reconhecer o personagem da nossa aliança! Sim! E essa amizade é mais importante para todos nós! E mesmo o stick de verdade! Cara... Onde você vai? Princesa Kenny! Tem que comprar a DLC para enxergar no final, gente! Olha o meu irmão Freeman! Olha o meu irmão Freeman! Eles amizam em segredo e tinham um filho. A bonita, pequena, pequena, que assistiu as que todo ela amava foi morto em cold blood. E é por isso que ela espera, e implodido, todo esse tempo, para pegar o stick de você. Para o que é 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 o que é. Uau, isso é bem legal. Só uma coisa, Morgan Freeman. Como é que cada vez que algo convolutivo precisa explicar, você aparece? Porque cada vez que eu apareço e explico algo, eu ganho um fraco. Princesa Kenny! Vem aqui! De novo! Por que eu vou usar corpo a corpo de inimigo e sofrer até 100 de dano? Mas só tem um slot para colocar coisa, né? O capacete contava ele dá armadura, mas como agora é boss... Pode ser que isso aqui seja até interessante de usar, velho. Deixa eu ver... Ganha escudo que bloqueia 5 ataques de início para o combate, para o prazer dela. Mas isso aqui não tem runa, né? Aí complica. Não queima mais dano quando está queimando pesado? Não é nada, pô. De boa. Mando sagrado. Recebe menos dano quando sangrar, mais dano quando estiver enojado. E os anéis? Mais dano quando estiver sangrando, mais coito de dano sagrado e ataque perfeito. Pô, cara, não sei, viu? É bom que ele dá uma armadura, né? Quando eu derrota o inimigo. E eu consigo também recuperar meu PP aqui quando eu causo dano de fogo. A minha armadura de Valkyria é muito boa também. Eu vou zerar de Red Sonja, velho. Que infelizmente é o que está mais forte. Hum, você vê que você comentaria a minha arma de uma mãe 20%, né? E eu vou zerar. Porque isso aqui não vai entrar em jogo agora, velho. Tá, pera aí. Desseguir com isso daqui. Põe a luva de cavaleiro. Por que não dá para que eu quente pague ela para baixo? Eita para ver máximo Eita para ver máximo Eita para ver máximo A gente já aumenta 20% do dano pô Depois que das habilidades Aí, luva de cavaleiro Arma, massa estrela de Davi Ataque perfeito, acerta alvos e inimigos atrás Causa mais 25% de dano Quando estiver com menos de 25% de saúde Mais 15% de dano Por nocautear você Tá Mas eu vou com a minha faquinha Vou salvar aqui Porque depois de tanto bug Daquela cancisa Eu até com medo O que você tem aí? Consumíveis Olha, é uma boa E full Nunca sabe o que vai acontecer na batalha Então Vamos para tudo Posso de ressurreição Acho que já está de boa É uma coisa de arma Deixa eu ver O que você tem aí Drenos 158 pv de alvo sagrando Atriciando 5 sagramentos Em 7x perfeitos Meia bosta Causa 30% dano Quando tiver com menos de 25% de saúde Meia bosta Meia bosta Kenny Está na hora Kenny Vamos resolver isso Por favor Deixa eu ficar na cutscene Dê-nos o dedo, Priscila! Você não quer ir assim, rapaz! Pensa numa abertura dentro! A Tshi no Hamao, 머리u, a dor da que forem! ер! Piratas de Kenyanyu! Piratas de Kenyanu! Por que mais como 40 anos de Kenyanyu! Agora que você vai me dar pra um. É isso, King-Dosh-Bel! A final de uma batalha! Seu parceiro está com você! Tá, agora eu vou me conter, gente, vamo lá, eu vou me conter... Use seu ataque de reino, Princesa Kenny! Oh, não, você não! Coloque eles com o zumbi-vomito! Nossa, velho, to bem! É uma funda de Davi humilde, como que não quer nada. Joga o Unicórnio aí, Stemp. Quer dizer, Kenny. Vai pegar ele, garoto! Vai pegar ele! Vai pegar ele! O Unicórnio, por favor! Como é que eu posso deixar ele puto aqui? Ei, Princesa Kenny, é muito tarde para eu me juntar na sua parte? Cala a boca, Cartier. Estou doido esquerdo mal várias vezes, tá? Eu estou tendo que me segurar, infelizmente, aqui, né? Estou tendo que me segurar, infelizmente, né? Estou tendo que me segurar, infelizmente, aqui, né? Mas é muito tarde para eu ficar com o Zumbi Estou tendo que me segurar, infelizmente! Estou tendo que me segurar! Estou tendo que me segurar! Ae, beleza! Esse é um dos. Vamos embora! Estou tendo que me segurar! Cribe! O que você pode ir? Que parcial! Que parcial! Que parcial! Oi, filhos! Lá! Que parcial! E a sua mão tem uma dor! Eu preciso um minuto! Ok, vamos deixar ele lento de novo! Só pra garantir, né? E vamos ficar dando debuff no Kenny, com essa magia aqui. E também a sua mãe. Pouca para o Gordian. Use seu reino de ataque, Princesa Guilherme! Eu quero os ratos. Eu preciso do ataque dos ratos. Eu preciso do ataque dos ratos. Espera que ele está com a armadura pra caralho. Eu vou ter que tirar um pouco de sua mão. Ih, eu peguei o golpeado. Totalmente intencional. Tá, agora vai dar certo. Eu preciso do ataque dos ratos. Eu preciso do ataque dos ratos. Use seu reino de ataque, Princesa Guilherme! Não, velho. Usa o rato. Que cara chato, hein? Eu preciso do ataque dos ratos! Como errei? Eu preciso do ataque dos ratos. E agora, velho? Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Dê esses borms um gosto de sua própria medicina, princesa! Ainda não! Não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Agora sim, Butters! O do Butters é legal! Purifique a besta, Butters! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Oh meu Deus! Você matou o Kenny! Ainda não! Não, não é isso! Ok! Agora me conter de novo, vamo lá! Use seu rainbow para atacar, princesa Gini! Uh! Você tem mais de vida que você fez antes! Eu a matou de novo! Vem para a game e escute! Eu vou. Eu vou. Enxergue a peta! Eu vou. Vai, eu vou. Eu vou. Vai, eu vou. Os rapes estão ali dentro. Olha os rapes aqui. Clique-o com o. Acai em. pq. Ela faz dano. Eu estou pegando leve com você, Kenny. Infelizmente, eu estou muito forte. Faça alguma coisa, Kenny. Eu estou pegando leve. Eu estou pegando leve. Eu estou pegando leve. Ele está pegando leve. A morte vem para você, Dragonborn. Você melhor prestar um milagre. A morte do zumbi na vista. O que é isso? O que é isso? Filoso, princesa, Kenny. Você não sabe que a morte é destruída do caos? Não é o que é isso? Você não sabe que a morte é destruída do caos. Você não sabe que a morte é destruída do caos. Vamos ver. Eu estou pegando o caos. Eu estou pegando o caos. Eu estou pegando o caos. Ele está pegando o caos. Eu estou pegando o caos. Não se pegando o caos, gente. Eu estou pegando o caos, Kenny. Ei! O que é isso? Um turno só, né velho? É, matei ele, sem querer. Vou parar de dar sangramento. Apenas o que está morto está fazendo ela cansada, continua a matar ela! Usa seu reino de ataque, Princesa Kenny! Reage Kenny! O que eu vou soltar que não vai te matar, velho? Eu não sei, cara, de verdade. Acho que o ataque tem que dar menos dano a esse daqui. Vai me curar não gasta ação, velho. É só uma das... Acho que eu vou soltar esse daqui, ó. É o meu que dá menos dano, velho. Eu vou clicar bem pouquinho, para dar pouco dano. Um pouquinho, três mil de 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 dano apenas. Um pouquinho, três mil de dano apenas. Do Steven, doiti e terão três mil de dano. Se não for, Zukunft! 样 não eurence! Mas como foi ultra mil. Veja muito. Reage Kenny. Eu mesmo vou deixar de lentos, velho. Ai pra uma pancinha. Eu faço muita pancinha. A e pra uma pancinha! Proteito é não na linha, cara! Tem uma pancinha e ela funciona em regime! Um pouquinho, cara! É bem, Time for, amiga! Precisa Kenny! Você será o destino invalidícente! Oh não, você não! Vai, ai, kid! Um golpe de sorte, mas não importa! Princesa Kinney ainda tem muitos trechos sobre as suas poupes! Não tem como, é muito bom, Kevin! Ai, eu peguei a minha perna! Você melhor vai continuar sem mim! Caramba, eu acho que eu sou a única esposa! Tudo bem, é você e eu agora, D-Fex! Para o sucesso da humanidade! Vamos lá! Eu lembro se o Cartman tem uma animação própria, é só desmatar ela mesmo. Mas na dúvida eu vou enrolar um pouquinho para ver. Só para ter certeza! Usa seu reino de ataque, Princesa Kinney! Vem para a minha vida e escuta! É só baixo normal com a faquinha, velho! Gan testimony, velho! Gan do tudo bem! Garoppos record links! Gan do tudo bem! Gan do tudo bem! Gan com a própria vida e escuta que vem! Gan小lich é essa variante! Gan da própria vida e escuta que vem! Gan task stealth! Você quer alguma coisa? Use seu rainbow de ataque, Princesa Guilherme! Tapa o fogo, eu tô risquindo! Já tá uma poção aí, Cartman! A do Cartman é só cutscene, afinal, se for, eu já mato ele então. Eu não lembro se ele tem alguma coisa além disso. É, mano, alguma coisa depois desse ataque do Cartman bug eu todos os ataques. Eu não sei o que acontece. Eu vou te matar! Um pirata e um pirata! Use seu rainbow de ataque, Princesa Guilherme! Pior que eu acho que não tem nada mesmo. É só depois que eu mato ele mesmo. Ah, o Sagramente vai matar ele. Aqui dois turnos ele move pro Sagramente. O Sagramente vai matar ele. O Sagramente vai matar ele. O Sagramente vai matar ele. Usa o Euremo, atacou, Princesse Guiney. Isso não tem nada mesmo. O Sagramente vai matar ele. É isso mesmo. O Sagramente, não podemos matar ele. As duas foram lutas. Não há um jeito. Há um jeito. Nós vamos ter que romper o Código do Senhor. O que? Carmen, você não pode conseguir. Que outra escolha temos, Cal? King Douchebag, você lembra há muito tempo. Eu te pedi suor para não lutar contra ninguém. Eu estou agora te pedindo de romper aquele codo. Ele está certo. É a nossa única chance. Lutar contra a Princesse Guiney, King Douchebag. Faça isso. Vamos lá. Terei que peidar nas bolas do Kenny. Uma tarefa que só eu posso fazer. O que é com o Nagasaki? Deixa eu comer um burrito aqui antes. Espera aí. Você é o Nagasaki. Você não pega ninguém. Calma, deixa eu comer um feijãozinho aqui, gente. Ai, deu sobrecarga. Ai cara, eu me caguei. Gente, desculpa aí, aconteceu o final. Fiquei nervoso. Me caguei. Agora eu não consigo cagar. Eu não consigo. Eu não consigo. Segura ele, segura ele. Segura ele. Segura ele. Você tem que fazer agora. Olhe o que você disse. Não! A Princesse Guiney está exposta. Isso não pode ser. A sua bola não está exposta não. Agora vai, espera aí. Deixa eu comer de novo o feijãozinho. Aquele feijão desceu mal. Calma. Esse vai bom, esse vai bom. Aí, beleza. Nagasaki. Segura o botão direito, usei a ID para encontrar a frequência e segure... Segura o botão esquerdo. Tá, tá, tá. Segura o botão direito. Segura o botão direito. Fica, Fica, Fica! 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 Nagasaki, velho. Nagasaki, velho. O que? Ah, estamos voltando ao normal. Temos, estamos curados. Você está melhor agora, Daddy. É certo, filho. O Dagonborn deve ter fachado em uma princesa. É verdade. Talvez eu tenha. Temos certeza disso? Não há outra maneira. Isso levou nosso amigo para a maldade e quase nos matou. Então, o que vocês querem jogar agora? Agora, como os dinossauros? Ou as faras e as mamães? Que loucura! O que você quer jogar agora, cara? Fala, vocês. Estou indo para casa. Estou indo para casa, Jack. 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 Espero cach aware. Estou indo dla para casa, Jack. Estou indo para casa, Jack. Obrigada, Jackri. Está rанти permanent.